Deixa eu só cagar aqui Pra fora, cagão Pra fora Pra fora Não, pega direito, Ricardo É só pegar e tirar ela Não fica segurando pela pata, pelo rabo É só pegar e tirar Não precisa ficar segurando pela pata Machuca Tá legal, Peppermint Eu tô pronto Qual é o plano? Relatório da missão Objetivo, tentar entrar nos laboratórios de IA A boa notícia, Kai, é que o Zanzo acha que você tá morto Ok, para de me mostrar isso A única coisa que atrapalha a gente é o escudo Z E eu posso dar um jeito Vou configurar 808 pra chamar o Macaron Me chamar? Eu explico depois Ah, finalmente o senhor está se rebelando Depois de tantos anos de inação Obrigada pelo reforço coletivo, Cinnamon Enfim Cinema O laboratório do Macaron é logo abaixo do nosso destino Vamos retomar os laboratórios de IA E destruir o Spectra Muito simples Muito simples Tem um acesso rápido à parte de cima se você seguir pelo corredor E a lápis Por favor, não tumultui Eu vou levar a culpa por tudo isso Ah, para, por favor Assim vou me demitir O robô, gente O robô também é de ser demitido Vamos ver Ei, só seguir direto por ali Tem só uma parede Farmware da 808 E deve estar tudo certo Tenta somar o Macaron Vai derrubar Vamos nessa Venha ver, certo Vamo lá! Nada mal, Macaron! Estreando no Mundo Selvagem! Macaron! Ah, o segundo nível é embaixo! Entendi! Vamo trocar! Tô de olho neles! Macaron! Minha vez! Vamo nessa! Vou colocar a mão na base! Vamo trocar! Pronto pra encarar? Vambora! Minha vez! Vai ter soma! Boa, carinha! Ok! Voltamos para aquela... droga gigante! A gente tá vendo! Agora é só subir nela e voltar para o lugar de antes! Hum, tá bom! Ah, peguei fogo! Pegando fogo, bicho! Tá pegando fogo, bicho! Sobem! De novo, hein? Uh! Ei, Chai! Não é o escudo Z, mas eu posso tirar essa rocha do seu caminho! Imagina que ela é da segurança do Zanf! Dupla dinâmica! Vamo pra cá! Vou colocar a mão na massa! Quebra tudo, Macaron! Pronto, cara! Macaron! A boa e velha dupla dinâmica! حm, Weim Sane! Chega o meu! Serena! Nossa. F谢. Na parte! Espere-te! Escuta só, eu estava procurando algo sobre espectra nos bancos de dados, mas o Zanzo bloqueou todos os funcionários. E quem tem acesso? Pelo cês, só o Kayle e os outros chefes de departamento. Todos devem estar envolvidos. Ei, peraí, parece que a Córsica, chefe da segurança, só tem permissão restrita. Por que a chefe da segurança não teria acesso a tudo? Ela está envolvida. Não sei se estou indo certo, se estou indo errado, não sei gente, estou indo só. Todos apostos! Tenho uma ideia que vai precisar de todo o nosso pessoal. Isso não estava no cronograma. Toma! Meu Deus! Meu Deus! O que aconteceu? Caralho, eu bati e o que aconteceu? Caralho, eu bati e o que aconteceu? Eu bati e vim parar lá na frente. Caralho, eu bati e vim parar lá na frente. Caralho, do nada eu bati e vim parar aqui na frente. Como é que é isso? Eu caí lá embaixo? Eu nem percebi que caí lá embaixo. Eu bati e vim parar lá na frente. O que aconteceu? Eu não sei. Quem saiu aqui? Quem saiu? Quem saiu? Pronto pra outra rodada? Opa! Deixa eu tentar. Só me chamar que eu estraçalho esses escudos pra você. Vamos trocar! Não é a minha frase! Caralho! Botou rápido, vovô! Tamanho do vovô, botei rápido pra caralho! Nããããão... A rota pacifista está fechada pra nós? Eu diria que sim. Ahem... O laboratório Spectra está perto. O que você quer? O que você quer? Smith! Ah! Essa voz... Eu não sei... Ele é o único capaço dos golpes do Macaron, mas cuidado! Ele é um sujeito peso... Esse é um bom momento pra alternar pra outro... Eu adoro esse cara! Bom saber que você ainda tá na tiba... Nada trancada e nada de escudo Z! Dá seu jeitinho e ache outra entrada. Eu volto já. O Cinnamon quer fazer um teste psicológico comigo. Laboratórios de R.A. Quase, né? Oh! Peraí, Peppermint! Não fica brava! E-coísta? Cabeça quente? Você nem me conhece! Você está confirmando o que eu disse! Vamos lá, Tia! Eu tenho seu apoio, né? Vou ficar fora dessa! Fui pra aqui! Fiquei com medo de pisar e cair ali! Tia! 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 Ali não tem dinheiro suficiente para nada eu acho Chip tem um chip legal aqui Produz o tempo de recarga em macarrão Chance de dano duplo igual a 25% Tinha uma chance de precisão de ataque para 6 Que agora não causa o dobro de dano Pode destruir alguns escudos só com um golpe Dobro de dano duplo Dá uma melhor RBR para recarga o tempo Interessantíssimo Bloqueio, deve render uma pequena chance de rever Deve render uma pequena chance de rever E aí E aí E aí Beleza Pera aí Chai onde você tá O IA tava trancado aí eu fui pro É Oh Meu Deus Olha o que o gato trouxe O gato tá comigo Ih lascou Você passou pelos meus brinquedos Poderosos e nem me deixou assistir Imperdoável Com sorte Os laboratórios de RA São perfeitos pra recriar chances perdidas Tipo esta Versão alternativa da realidade com recursos tecnológicos VARP VARP Tão real que chega a doer Uau Parece mesmo que eu tô lá Demais né Agora eu quero ver Tudo que eu perdi Nada hein Correu Já correram Tchau 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 Vamos tocar Uau Tchau 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 Lacaio, só faz isso! Arrasei! Mais pessoas, mais pessoas! Vamos buscar! Vamos lá! Vamos lá! Tchau! A Vard está ficando instável! A simulação está se desfazendo! Aquela é a lente de projeção. Tente destruí-la, Chai! Sou péssimo! Pô, soltei, gente! Pô, soltei, gente, de novo! Pum! Pum! A lente já era! Lá se vai um quarto do orçamento! Então tire dinheiro dos bônus anuais e pronto! Meu bônus? Não! Que isso? Tem dois carambujos ali! Carambujos virtuais! Parece que o Zanzo está torrando todo o orçamento! Zanzo tem uma visão criativa imatura e não enxerga as realidades do desenvolvimento! Dá pra usar isso! Sem orçamento, nossa linha de desenvolvimento para completamente! Chai, faz ele jogar algo extravagante contra você! Saca só! Agora dá pra ver Chai drenar o orçamento em tempo real! Chai, drenar o orçamento! Meio bosta! Meio bem bosta! Meio bem bosta! Meio não! Bem bosta! Sua com tudo! E aí a MAK já ia fazer isso sozinha! 6,6,7,7,7,7. Tem duas vidinhas quase agora! Mais uma batera? Pronto pra rodada 2? Espera que tenha algo novo pra mim. Você se saiu tão bem nos leis. Vamos ver se dá pra deixar mais interessante. Pra fora! De novo isso. Não tá impressionado? Talvez eu tenha que incluir umas surpresas. Chamem ele! Ele não tá otimizado. Vai atrapalhar a simulação. Não importa o custo, botem pra funcionar! Que fatia grande? Detona esse orçamento, Jack. Não acredito que fui filho de tudo por ele. De boa, carinha! Tem fé no atacante ao golpe antes deles, que gigantes deox de atar. Mano! Pega essa! Saís na meta. Atenção! 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 Todos os programadores aqui não dá pra manter estável! Meu Deus, que difícil! Não! 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 Atenção! Atenção! Muitas minhas armas! Opa, eu peguei! a gente já tá custando quantos anjos e aí zanzo cadê seu showzinho épico gente como não entende de qualidade vocês só querem explosões se é isso que vocês querem vamos dar uma bela lição dele um bom líder equilibra a criatividade com metas realistas sem dúvida zanzo precisa de orientação ele nunca entendeu a visão de roxane para vanderlei só foi seguido as ordens do que enquanto conseguiu o que queria que não trabalha aqui ele roubou meu trabalho minha vida e agora o legado da empresa bom vamos saborear ruína desse cara o laboratório de zanzo fica atrás de outra sala de arreia preparem-se para o que vem aí o caralho é o cara de visita e 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 Vou colocar a mão na massa. Macarum... Caramba! Pra fora! Pra fora! Vai! Pra fora! Toda essa gritaria e... Espero que... Papapapá! Comprar mesmo, foda-se! 3 vida! Pra caralho! Toda a equipe está envolvida, mas o custo... Tem certeza? Certeza? Eu sei o que eu quero! E eu não quero ouvir sobre custos! Liga logo! Pra fora! Pra fora! Quero ver ganhar aquela cesta! Estou preso na grade! Quase que eu caí na grade! Ir-me aí, Chai! Vamos ver se o Zanzo voa perto demais do sol! pra cá! Vamos! VAMO NÉ! Talvez isto seja mais um imitador! Um pouquinho... Programa 2! VULCÃO! VULCÃO! Chuta e paga! Vamos lá! Programadores! Cadê meus inimigos? Aviso um pouco antes! Eu não decido quando venha a inspiração! Tente me acompanhar! Vamos lá! Faz bem tudo! Vamos lá! Vamos lá! Ai! Vamos lá! Can't voar com ele! Tchau, tchau. Boa carinha Vou longe, vem Bora Minha vez Vou colocar a mão na massa Oi velha, dupla de neve Para fora Para fora Caralho, peguei fogo Nossa Eu ia pular e ia pular Ah, pegou errado Caralho Ah, já sei Dois botões Circuito caro ficou esquentado Porra Porra Cua 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 O que é isso? 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 Não dá pra continuar! Eu tô indo, cesta de presente! Não tá indo não, quer ver? Vai derrubar! Ele vai me derrubar! Petei um cicou na minha frente! O que é isso? Não! A cesta de presente! Ah, pessoal! E agora a sua queda! Era pra derrubarmos a plataforma? Não estava imprêcido! O que é isso? Aguenta aí! A puta! Pegue ele, Jai! Vamos dele! Coloca a mão na base! Vamos trocar! O que mais você tem? É a hora da máquina! O que mais você tem? É a hora da máquina! Uma mania! O que é isso? Aumenta! E por que não? Está me ensinando o meu trabalho! Vai! Se você é tão esperto, por que não vai dar um jeito nele? Eu dou umas cartas aqui! Mais belezinhas! Vai na raça, Carinha! Me dizia que tem um... Belezinha! Boa, Carinha! Veja! Puxou! Boa, Carinha! Boa! Boa! Boa, Boa! Boa! Eu tenho que colocar tudo! Eu tenho que colocar tudo! Eu vou embora! Eu vou embora! Acabou mais? Além de... Sai! Sai! Vai pra fora! O que que é? Eu me perdi já! Nossa! Tem um B na frente! Perdei! Não foi! E aí Eu nunca estou de um B na frente! Estou super em frente! Não é bom! Nossa senhora, tem mais coisa em dentro. Apertei, gente. Tomar no cu. Apertei, caralho. É tomar no cu, filho da puta. Olha, soltei e o bagulho não tocou como certo. Ai, meu Deus. Apertei. Eu apertei. Apertei de novo, gente. Eu apertei. Vai tomar no cu. Apertei, olha lá. Apertei. Não. Apertei. Olha lá, eu soltei e apertei de novo. Vai tomar no cu, filho da puta. Eu posso ajudar? Vamos acabar com isso. Quebra tudo, maqueron! Vamos. Vamos pra cá. Tô de olho nele. Quebra tudo, maqueron! Maqueron! Vou colocar a mão na massa. Eu detonei tudo o que você jogou em mim. Talvez você precise de um intensivão de design. Ora, enquanto você lidava com aquelas distrações, eu estava finalizando um projeto pessoal. Algo com liberdade criativa e restrita! Meu Dê. Meu Dê. Meu Alex pelo Fólo. Meu Dê. Meu Dê. Meu Dê. Meu Dê. Minha obra-prima, agora todos vão ver, que eu estou falido. Ah, eu vou derrotar ele assim. Não fica aí parado, acaba com ele. Tá bom. É só isso que eu não estou fazendo. Chega de papo. Vamos ver o que você sabe sobre o Spectra. Nossa, é só isso que eu não estou fazendo? O Santos esconderia qualquer informação sobre o Spectra. Provavelmente...